Atenção e a pressa da família policial da sociedade, Caxias, Pedro e Júlio, 2019, Coordenação da Sociedade, 100% do Unidado. Ô, passamos de palmas! Vamos ver agora, pegamos um presente, cara. Agora um presente. Olá, é um evento pra ver passar aqui nas suas mãos essa lembrança aqui do Dia das Mães e em memória também do nosso saudoso Josué Monteiro Rocha, no qual eu convivi 35 anos, fizemos o curso da polícia junto, mas Deus o levou, mas mora aqui no nosso coração, certo? É com imenso prazer que eu lhe passo aqui nas suas mãos esse presente de nós, meu trabalho. Palma pra aí, pessoal! Palma! No arco da Associação de Militares e na Dia de Desenvolvimento. Muito obrigado! Obrigada!